E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 4. E hoje a gente vai correr aqui em Golias com os inscritos. Se você quiser correr comigo, cara, é só me seguir na Twitch, tá? O nome meu da Twitch vai estar aparecendo na tela aí pra você. É só me seguir lá. Quando você ver que eu estou fazendo live, Muka, me convida pra correr aí. É só mandar mensagem e já te convido na hora pra participar das corridas aqui com a gente, tá? Show de bola. Olha, ontem eu ia publicar o vídeo falando sobre mais rumores aí da Hot Wheels. Só que as informações a gente pegou num horário assim bem chato, né? Que foi mais ou menos umas 8, é, foi umas 8 e meia, 9 horas da noite. Aí a gente ficou mais trocando ideia na Twitch, né? Sobre essa nova expansão aí. Olha só, um criador de conteúdo chamado AR12 Gamer, que muitos conhecem, tá? É meu canal, a parte de trazer informações é inspirado no canal dele. Ele publicou 3 imagens lá no Twitter dele, provando que a gente vai ter uma, talvez uma expansão aí da Hot Wheels no Forza Horizon 4, ou só alguns carros, né? Eu acho que vai ter algo a mais aí, a gente vai entender conforme o vídeo vai passando aí pra você, tá? Olha só, é, tem a primeira imagem que mostra aquele, a maioria dos carros que eu tinha comentado, né? São 6 carros, é, tem aquele, é, 2 Jet, né? Que é o da Hot Wheels, 2 Jet. Tem o Chevrolet, aquele Louvre, tem o Metropolitan e tem um novo lá que é o Ford F5, que parece um Boney Shaker. Tomara que ele não seja apelão igual ao Boney Shaker, tá? O pessoal também tava falando, Mucca, eu acho que isso aí é montagem. Cara, eu acho que não é montagem, sabe por quê? Essas imagens aqui, eu não achei nenhuma imagem no Google, pesquisando imagens desses carros, até porque esses carros são recentes. São carros que foi de um evento da Hot Wheels, um dos inscritos aí disse que esse evento da Hot Wheels acontece todo ano. Aí parece que volta nos carros e os carros viram carrinhos, tá? Eu até publiquei lá no último vídeo falando sobre isso aí. Então, é, essas imagens aqui, eu vi também que só foi o AR-12 Game que publicou elas por enquanto. Então, com certeza, ele deve ter algum contato dos desenvolvedores. ele deve ter um contato com alguém que tenha acesso ao arquivo de desenvolvimento do Forza Horizon 4. Porque quando o pessoal, o pessoal que me segue no canal, que são jogadores profissionais aí do Forza Motorsport 7, foram participar do campeonato mundial do Forza Horizon, Forza Motorsport 7, lá na Europa, eles disseram pra mim que eles estavam jogando o Forza Motorsport com um arquivo de desenvolvimento, tá? O jogo que é destravado pra tudo. Um dos inscritos disse que tem carros lá que nem foi liberado no Forza Motorsport, né? E a gente já tinha a McLaren Senna, lá no Forza Motorsport 7, bem antes dela estar aqui no Forza Horizon 4. Só pra você ter uma ideia. Porque passa lá primeiro, depois vem pra cá, né? Porque a base do Forza Horizon é do Forza Motorsport 7. Então, a gente tem essas imagens, tá? Ali, ó, dá pra gente perceber nessas imagens que quando os carros são de DLC e você tem que comprar, tem um ícone indicando que você tem que baixar. Se você observar lá na loja, né? Quando você não tem a DLC ou se você mesmo tem, tem um ícone no canto direito mostrando o tipo download, sabe? E nesses carros dá pra gente ver nas imagens que não tem. Ou seja, provavelmente vão ser de graça esses carros. A não ser que eles adicionam esse ícone depois que os carros vinha pra gente. Mas nessa altura do campeonato, depois de muito tempo de lançamento de Forza Horizon 4, eu acredito que os desenvolvedores vão dar esses carros pra gente. Porque isso aconteceu no Forza Motorsport também. A gente teve carros de graça um monte. Forza Horizon nem se fala, né? Pra quem joga o Forza Horizon há muito tempo, eu acredito que tem mais de 100 carros que a gente pegou de graça aqui no Forza Horizon 4. Então eu acredito que vai ser de graça esses carros. Por enquanto eu acredito nisso. Outra coisa interessante também, que eu não sei se eu havia comentado, falei na live, é que no menu do jogo tem uma aba só pra esse DLC dos carros da Hot Wheels, né? No menu tá escrito lá, Forza Horizon Hot Wheels Pack. Provavelmente deve ter alguma coisa a mais além de vir esses carros. Talvez um desafio que nem o da Top Gear. Talvez deve ter uma aba igual o Super 7, igual o Eliminador, ou igual as expansões da Ilha e o Lego também, tá? Eu vejo também que tem a galera que é contra ter uma expansão do Forza Horizon da Hot Wheels aqui no Forza Horizon 4, porque já teve no Forza Horizon 3. Eu, sinceramente, eu sou a favor de uma expansão da Hot Wheels, até porque ela foi muito divertida. E quando tem uma expansão que é divertida, o que tem ela vir novamente? Eu acho que, cara, é só mudar. Com certeza, né? É só mudar, não. Com certeza o traçado vai ser diferente. E como a galera curtiu bastante, né? A expansão do Forza Horizon 3, seria legal, porque eu vi que muita gente não jogou. Muita gente não jogou a expansão, e muita gente só jogou um pouco, que é o meu caso, né? Não dá pra mim ficar trazendo a expansão, porque provavelmente eu não vou ter tanta relevância comparado ao lançamento, né? Então, seria interessante. Eu acho interessante isso. Se você quiser dar uma sugestão de algo que seria melhor pra segurar mais o Forza Horizon 4, deixe nos comentários. Eu já dei minha sugestão no último vídeo, que é a questão do modo online, né? Eu até mesmo fiz uma carta lá pros desenvolvedores, falando tudo que tinha que melhorar. Eu e o pessoal aí que me segue discutiu lá na Twitch, e a gente entrou em uma conclusão, eu fiz um tipo uma carta e mandei um feedback pra eles, eles me responderam, disse que vão mandar para o setor de correções de erro, e eles não vão dar uma resposta pra mim depois, falando, ah, a gente atualizou aqui, melhorou o jogo, e quem pediu foi o Muca. Isso não existe. Eles pegam, eles dão uma lida lá no que pode melhorar, e eles trazem uma próxima atualização. Então, deve, se realmente mudar alguma coisa no modo online, deve vir lá na atualização da expansão 33, 34. Eu acho que essa próxima que tá vindo esses carros da Hot Wheels, deve ser a próxima agora, a 32. Pelo que eu tô vendo, não vai ser carros de evento sazonal, porque eu nunca vi aparecer no menu quando tem alguma DLC nova, né? Tá bem no menu do jogo. Provavelmente, né, a gente não pode... É tudo rumor, né, gente? Pode ser que quando sair pra gente, sai essa imagem que tem o... A expansão... O pack, né, de carros da Hot Wheels, pode ser que ele saia lá do menu do jogo. Tudo pode acontecer. Eu só acho que seria legal, e se vier de graça, né? Tem que vir de graça. Porque tem que liberar o modo online pra galera. E se vir, a gente tem que pagar, então não vai durar muito tempo, não. Porque a gente tem que concordar, né? As expansões do Lego e da ilha, elas estão meio que abandonadas, né? Porque o modo online é meio que chato, né? Porque não dá pra convidar todo mundo. Porque quem não comprou, não consegue jogar. Então, deixa aí nos comentários sua opinião a respeito disso. O que você acha? O que pode melhorar? Fica à vontade nos comentários e até o próximo vídeo.